Você já parou para pensar se realmente conhece o Código de Processo Civil 2015? Pois bem, chegou a hora de se atualizar. Então venha comigo e vamos juntos aprimorar esse trabalho com excedência para se aprimorar e ser um ótimo profissional no mercado. Me deixe seu e-mail nos comentários abaixo, que eu vou lhe enviar gratuitamente uma aula completa para que você consiga se atualizar e ver todas as diferenças e mudanças que o Código de Processo Civil 2015 trouxe para nós. Então não perca mais tempo. Vamos juntos fazer a diferença.